Olá, eu sou o Bruno Vince, toco sete cordas e hoje farei um belo samba de Candeia, Pintura Sem Arte, na voz da grande cantora Alcione. Eu farei uma transcrição onde eu tento tocar o mais próximo da gravação. Se você não é inscrito, por favor se inscreva, tá esperando o quê? Ative o sininho aí que toda semana tem vídeo e dá um tapa aí no like que ajuda muito o canal. Então, bora lá com esse belo samba na voz dessa grande cantora que é a Alcione, Pintura Sem Arte, Candeia. Me sinto igual uma folha caída Sou o adeus de quem parte, pra quem a vida é pintura sem arte A flor, a esperança se acabou O amor, o vento levou outra flor Nasceu é a saudade, invade Tirando a liberdade, meu peito Arte igual o verão Mas se é pra chorar, choro cantando Pra ninguém me ver sofrendo E dizer que estou pagando Se é pra chorar, choro cantando Pra ninguém me ver sofrendo E dizer que estou pagando Não, não basta ter inspiração Não basta fazer uma linda canção Pra cantar samba se precisa muito mais Samba é lamento, é sofrimento É a fuga dos meus olhos Por isso agradeço A saudade, meu peito Que vem acalentando Que vem acalentando O meu sonho desfeito Jardim do passado Jardim do passado Flores mortas pelo chão Pedalas, sementes de paixão Não, não basta ter inspiração Não, não basta fazer uma linda canção Não, não basta ter inspiração Não basta fazer uma linda canção Pra cantar samba se precisa muito mais Samba é lamento, é sofrimento É a fuga dos meus olhos Por isso agradeço A saudade, meu peito Que vem acalentando O meu sonho desfeito Jardim do passado Flores mortas pelo chão Pedalas, sementes de paixão Jardim do passado Flores mortas pelo chão Pedalas, sementes de paixão Jardim do passado Flores mortas pelo chão Pedalas, sementes de paixão